Alô, som. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Vão responder as perguntas nossas no final? Vão? Sim? Não? Talvez? Beleza. Pessoal que quiser vir assistir a palestra aqui, sobre o Hackers do Bem, fica à vontade. Recomendo vir assistir, hein, gente? Eu também, hein? Eu recomendo, hein? Vai ser muito interessante. Vem cá, vamos lá, vamos lá, senta aí. Vem, vem. Vai ter sorteio de um fone. São três. Ah, três fones. É. Ó, já está disputado, hein? Pessoal, vamos lá, galera, vamos lá. Bora lá, gente. De campuseiro pra campuseiro, vamos lá. A galera que está sentada aí, não quer vir assistir, não? Vamos aí, você, vem cá, vamos aqui. Vem, vem. Bora. Tá até com vergonha. Não, você pode vir aqui, senta aí. Ganha o fone, ó. Bora. Fica a madrugada. Ele dura cinco horas a bateria dele. É bom. Top. É. Vem, vem. Senta aí, senta aí, senta aí. Bora, bora, gente. Bora, bora. Agora deu ruim, hein? Eita. Deu ruim, Cris. O Dart Vader está aí. Eita. Eita. Bora lá, Cris? É por causa da caixa. Bora. Deixa eu sair da frente. Ah, tá. Tudo bem. Não é a gente, não. Boa noite. Boa noite, gente. Bora lá? Entender um pouquinho do que é o mundo hacker? Ou o que a gente pode fazer na segurança da informação? Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Cristiane, mas podem me chamar de Cris, porque quando alguém me chama de Cristiane, parece que é minha mãe querendo dar uma bronca. Quem tem nome mais, assim, que tem o curtinho, sabe bem disso. Eu sou mãe desse mocinho que está ali na foto. É o Felipe, ele tem 16 anos. Já está na área também, ele é desenvolvedor de sistemas. Então, não tem como fugir muito, né? Filho de peixe, peixinho é, né, Cris? Eu estou como... Desculpa, estava chamando a galera aqui. É, estou vendo, estou vendo. Desculpa, gente. Está causando. Estava prestando atenção. Esse é o Cris. Ah, falar nisso, Crises, tá? De Cris para Cris. É. Eu estou como coordenadora lá na RNP de Segurança da Informação, mas eu já estive no lugar de vocês algum dia. Eu comecei a minha carreira fazendo o curso técnico de PD. Eu sou velha, tá? Sim, sou velha. Depois eu fui fazer faculdade de tecnologia, para quem lá é de São Paulo, é as FATECs, o Senai, não, o... Senai, Sesc, alguma coisa assim, tem faculdade de tecnologia também em PD. Depois, a pessoa gosta de estudar, né? Por isso que está ali, que eu fiz algumas graduações, especializações e certificações. E hoje, o que eu e o Cris vai mostrar aqui para vocês, é qual é o... O que a gente tem que fazer para vir um dia vocês estarem aqui como ex-compuseiros, né, que vai e volta, e ter uma carreira legal, né, de desenvolvimento. E tem um plus no final, que é o que a RNP pode fazer por vocês nesse momento, que vocês ainda estão no ensino médio, no técnico, ou são profissionais formados e querem mudar de carreira. Cris. Boa noite, gente. Meu nome é Christian, eu... Eu sou chileno, mas eu sou mais brasileiro que chileno, porque eu passei mais parte da minha vida aqui. É... Eu gosto muito de futebol, assisto até Várzea, tiver uma Várzea ali jogando bola, eu paro para assistir, que é muito legal, eu gosto muito. Eu sobrevivi ao bug do milênio, então eu já sou um pouquinho velho, eu já estava trabalhando na área de TI quando esse bug aconteceu. Eu já fui campuseiro duas vezes, essa é a terceira, 2008 a primeira. O melhor da Campus Party, eu acho que é de madrugada, não tem coisa melhor do que a madrugada da Campus Party. Então, vão por mim, a madrugada é boa. É... Eu trabalho com computação em nuvem e segurança desde 2012, especificamente, e agora eu trabalho no CAIS como... Estou como coordenador agora. Então, é... E estou na RNP desde 2018. Com você. O que é RNP aqui, rapidamente, para vocês saberem o que a gente está falando. É a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. A gente conecta mais de 4 milhões de alunos, instituições de pesquisa, hospitais e escola. Então, hoje, se você pensar, a Universidade Federal aqui, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Unicamp, a USP, a Unesp, a internet deles é nossa. E a Figoiano também. Isso. Então, assim, o acesso que vocês têm lá do Eduron, é nosso. Para quem conhece, está dentro de um instituto federal. E a RNP trouxe a internet lá em 92 para o Brasil. E a gente tem uma relevância muito grande para toda a nossa comunidade. E a gente está o tempo todo buscando levar esse tipo de compartilhar conhecimento, levar tecnologia de ponta, apoiá-los na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação. Eu e o Cris, a gente tem um diferencial lá dentro da RNP. A gente trabalha no CAIS. O CAIS, ele está fazendo, quer dizer, ele fez 25 anos no ano passado. É uma das primeiras equipes no Brasil de resposta a incidente. Então, existe o CERT, que é para as empresas do ponto com. E tudo que é governo, as instituições federais, nós somos responsáveis. Então, teve um incidente, um ataque cibernético, vai passá-la por nós, para que a gente ajude essa instituição a se recuperar desse incidente. A gente leva conhecimento, técnicas de invasão, apoio, desenvolvimento de norma, conscientização, treinamento. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades que a gente apoia. As instituições, os alunos, as escolas. Mas, vamos lá. Como é que eu faço para entrar no mercado de tecnologia e de segurança da informação? Quando a gente olha para alguns números, a gente percebe que existe uma falta de profissional capacitado muito grande. nós que somos estudantes, por mais que todos os anos saiam muitos alunos das instituições, não supra a necessidade de mercado. então, por isso, essas ações, a campus é importante, que é para trazer vocês para o nosso lado. Principalmente, as mulheres, tá, gente? Porque hoje, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para o mercado, nós somos apenas 8%. Ainda somos uma equipe muito masculina. Lá no CAIS, não. A gente mudou isso. 50% são mulheres. Então, são 10 mulheres e 10 homens. Mas, não é fácil. Então, a própria OEA fala sobre esses números. Esse ano, teve um evento lá nos Estados Unidos, que é o RCA, e também tem sido discutido essas questões fora do Brasil. Como é que a gente pode incluir as mulheres na área de tecnologia? Por quê? Normalmente, a gente associa a tecnologia àquele nerd que fica lá escovando o beat e que não sai de casa e que não interage e não fala com ninguém. Isso não é mais a área de TI. A área de TI, tem nós mulheres que vem aqui dar a cara bater e fazer palestra, tem o pessoal da governança e daqui a pouco a gente vai falar de cada um desses segmentos. Então, está mais diversificado sim o mercado. motivação para que a gente estude mais, para que tenha esse projeto do Hackers do Bem, né? Porque o título é Aonde me encontro esse Hackers do Bem? Está ali no futuro? Começa em janeiro? Começa em janeiro. Então, assim, tem esse déficit de profissionais qualificados, a gente tem a demanda muito reprimida, então, os grandes centros ainda precisam, o interior muito mais ainda, porque quando você vê vagas, você vê para os grandes centros, mas, assim, interior de São Paulo, interior aqui de Goiás, tem muita, agronegócio, é um bombando, IoT, segurança para IoT, então, é cada vez termos novos agora IA, chat GPT, tudo tem que ter segurança, então, isso para a gente é muito importante e faz com que a gente fomente essas ações. Uma coisa, vocês devem ter visto falar de ataque de Hansel ou outros tipos de incidente e isso tem aumentado cada vez mais e isso, consequentemente, aumenta a quantidade de profissionais que precisam trabalhar nessa área. E qual é que é esse sistema? Quando eu falo que eu trabalho com segurança, eu sou o hacker? Eu sou, como aparece na mídia, a pessoa que invade o sistema e depois quer pedir resgate? Não necessariamente e não deve ser isso. A área de segurança, ela é composta por um leque muito grande, então, tem a gestão, tem o pessoal de resposta incidente, tem o pessoal de forense, tem o de cibersegurança que é Blu Team, Red Team, Purple Team, a gente já vai falar um pouquinho disso, eu tenho perícia, eu tenho conscientização e aí, como é que tudo isso se interliga? Quando eu olho para a gestão de segurança da informação, é aquela pessoa que é mais, tem um conhecimento técnico bom, mas também executa atividades de conhecimento de lei, de escritas de norma, análise de risco, então, eu pego um cenário e vejo o que é mais crítico porque eu preciso priorizar uma ação, as empresas não têm dinheiro para implementar todas as ações de segurança possíveis e imagináveis, como é que eu priorizo? Através de uma análise de risco, a continuidade é, teve um ataque de hanser na minha empresa, o que eu faço? Fica igual o pica-pau lá, um bater na cabeça com o outro? Não, a pessoa de continuidade já deixa tudo documentado, então, teve um incidente, chama a equipe, ó, o que a gente vai fazer? Passo um, passo dois, passo três, primeiras horas, no meio do incidente, como é que eu volto à normalidade? Eu vou perder dados? Eu tenho que comunicar à comunidade? Eu teve um vazamento de informações, eu falo com a NPD ou não falo? Que é a nossa regulamentadora, vamos dizer assim, então, a área de, essa parte de gestão de segurança é mais governança, é mais, é estratégia, aí, quando eu quero trabalhar com desenvolvimento de software, que deve ter vários aqui, não esqueçam da segurança no desenvolvimento, então, quando eu tenho um processo de desenvolver e eu já tenho as vulnerabilidades, então, eu sei que naquele site eu consigo usar uma técnica para extrair dados do banco de dados, eu já vou corrigir durante o desenvolvimento e isso facilita lá na frente quando eu for colocar esse sistema em produção, não vai embora não, fica aí, fica aí, tem sorteio de brinde, não, fica aí, só fugindo vai perder os brindes, e tem curso, tem curso de graça aqui depois, então, vamos ficar por aí, vamos ficar por aí. Inteligência é aquela equipe que estuda o ambiente, identifica, faz análise, então, quem estuda BI, Power BI, inteligência, aqui é onde ela vai se dar melhor, porque ela consegue usar melhor os seus conhecimentos. quando eu falo de privacidade, isso aqui teve um boom desde 2018, quando a lei foi lançada e aprovada, e a partir de 20, quando começou-se a aplicar multas. Então, hoje a gente tem o encarregado de proteção de dados, em alguns lugares de P.O., depende, no Brasil é mais conhecido como encarregado, que é aquela pessoa que vai avaliar onde tem dados pessoais e avaliar o que precisa ser implementado de controle. Ah, tem lá o meu CPF, pode deixar o CPF todo aberto lá? Não, eu tenho que truncar ali no meio, eu tenho o meu endereço residencial, pode ou não pode? Eu tenho uma foto de um atestado que eu entreguei para a área de recursos humanos. Precisa ter ali alguma coisa adicional de controle? Então, essa pessoa vai avaliar esses pontos e dizer o que a gente precisa melhorar ou não os nossos processos dentro das empresas. Quando eu falo de cyber, aqui eu acho que é onde a maior parte se identifica, que é aquela, os dois times, o que ataca e o que defende. O head team é aquele que se precaver a um ataque. Então, é aquela equipe que tem todos os ativos, tem um servidor, tem uma aplicação web, tem uma aplicação para celular e ele fica ali cutucando. Peraí, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ver se isso aqui está aberto, deixa eu ver se essa aplicação aparece na web quando deveria ser só interna. Então, o que ele faz? O trabalho preventivo. Ele apresenta para a equipe quais são os problemas para que a equipe do blue team possa corrigir. o blue team é aquele que vai colocando os controles. Então, essa aplicação não pode estar aberta porque tem dados pessoais, então, só acessa via VPN. Esse sistema aqui tem que ter controle de acesso, a Cris que é administradora, não pode fazer tais coisas. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema de ERP. Se eu cadastro o fornecedor, eu não posso aprovar um pedido para ele, porque tem um conflito de interesse. Então, essa equipe do blue team ajuda a definir essas regras junto com a equipe de governança. O que mais que a gente tem? Perícia forense. Quem nunca aqui viu o japonês da PF? Perito forense. A forense é, teve um incidente, eu tenho uma suspeita, teve uma fraude numa empresa, teve uma invasão no sistema e teve os dados pessoais expostos. Essa equipe, essa pessoa vai lá identificar, pega a máquina invadida, usa um monte de ferramenta e aí vocês vão precisando ter especializações para isso. Até identificar e falar assim, olha, o atacante usou o Cris para fazer um ataque de phishing, o Cris, como é muito bonzinho, legal, ele foi lá e clicou no link, deu todos os dados dele e aí acabou com tudo. Porque o phishing nada mais é que isso. Esses ataques do SMS, no WhatsApp, fiquem espertos com isso, porque é importante, é onde os atacantes usam para coletar dados, ou invadir empresas, ou criptografar todos os dados e pedir resgate. quando eu falo de conscientização, aqui não precisa ser técnico, na nossa equipe lá a gente tem jornalista, pessoa de marketing, porque é isso aqui, encontrar uma forma de falar com vocês que não seja técnica. Quando eu tenho uma campanha dentro de uma empresa, levar para o usuário final, para a faxineira, para a menina da recepção, para a secretária e para outras pessoas que ela entenda o que um técnico sabe com o pé nas costas. Então, é muito importante para todas as empresas, a gente fala que o fator humano é muito importante. Privacidade, eu já falei um bocado para vocês lá, que é o encarregado de proteção de dados pessoais. Eu errei no slide, gente, está vendo? Aqui é sobre a equipe de resposta incidente. Acontece. Estamos ficando velhos, Desculpa, desculpa, Cris, eu acho que... Nenhum dos dois viu erro. Nenhum dos dois. A idade, gente, acontece. A equipe de resposta incidente é aquela que, na hora que está pegando fogo, vai lá e fala assim, gente, vamos parar. Isola esse sistema, deixa ele fora da rede, passa para a gente os dados que a gente vai começar a avaliar. Então, normalmente, trabalham junto com a equipe de forense. Eles têm o padrão, então, vamos enviar comunicado para os usuários, a gente cria as ações corretivas que é para contornar o incidente, depois eu olho e crio as ações preventivas, que é para que aquele mesmo incidente não ocorra em outros ativos. então, se eu tive um sistema de apontamento de horas invadido e eu tenho um sistema de intranet feita na mesma plataforma, provavelmente elas têm a mesma vulnerabilidade, então, eu aplico as correções também nesse outro ambiente. Perceberam que tudo é muito interligado? Essa é a graça de trabalhar com segurança. Aí, vocês vão me perguntar, o que que tem a ver o programa Hackers do Bem com tudo isso? O Cris vai dizer que... Bom, pensando em todo esse... essa falta de pessoas que a gente tem hoje, a RNP com outros parceiros se juntaram e pensamos, bem, temos que educar. Então, o programa Hackers do Bem basicamente... Opa! Desculpa, gente, aqui está... Então, basicamente, para educar vocês, seja ele adulto, ensino médio, saindo da faculdade, todos, todos. Porque, na verdade, o que a gente busca quando sai da faculdade ou sai de... quer mudar de área, basicamente, a gente quer estar... ter uma inspiração profissional, ou seja, quando está saindo da faculdade. Tem muita gente que quer sair de onde está para montar uma startup. Então, isso é uma das coisas que está faltando hoje, startups para a segurança da informação. Existem, dá para contar no dedos da mão no Brasil inteiro. Então, a gente precisa fomentar essa construção com vocês aí. Basicamente, se juntou a Softex, o Senai, a RNP, junto com o Ministério da Ciência de Tecnologia, e desenvolveu o programa, que basicamente é ter cursos estruturados, gratuitos, para os alunos, para pessoas que queiram mudar de área para a área de segurança. Então, basicamente, a gente vai ter, no longo de três anos, a formação de profissionais da área de segurança da informação. A gente vai começar com 30 mil no nivelamento técnico, depois vai conseguir no básico de segurança mais 30 mil pessoas, aí vai ter uma peneira, algumas provas, aí vão ser 3 mil pessoas no fundamental, onde já vão começar a ser inseridos no meio da segurança da informação, vai ter aula prática, vai ter laboratório, Red Team, Blue Team, vai ter tudo que a Cris mostrou agora. depois disso tudo vão ter 2 mil pessoas que vão participar da especialização, onde vai ter mais laboratório, mais estudos, e tudo isso é gratuito, em nenhum momento aqui vai ser pago nada. E vem a especialização também, 2 mil, e depois vão ser 200 e algumas pessoas que vão poder fazer residência tecnológica, dentro da RNP, dentro de parceiros, então basicamente vai ter um roadmap para que seja construído um batalhão, vamos dizer assim, de hackers do bem, para que em determinado momento da necessidade de alguma empresa privada vocês possam atuar dentro do segmento que a Cris falou, de resposta incidente, então a ideia é realmente fomentar e disseminar a segurança da informação dentro do Brasil. Como é que a gente faz para fazer inscrição? O programa vai começar efetivamente a partir de janeiro, mas a gente tem a pré-inscrição, onde se você apontar o QR Code para essa câmera de vocês para o QR Code, vocês vão se inscrever, vão fazer a pré-inscrição e daí para frente é entrar dentro dos 30 mil e começar a estudar. um ponto importante né Cris, você parou de estudar? Nunca. Eu também não. Então, basicamente, a gente está sempre estudando, então a ideia basicamente é não parar de estudar, tá? Não parar em momento algum, tá? Perguntas? Eu já terminei aqui. Eu nem vou tirar o QR Code, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês. Gente... Tem perguntas? Sim, não, talvez? Eu tenho. Eu tenho, apesar de trabalhar na RNP. Quanto é que você ganha? Quanto é que ganha hoje um profissional de segurança da informação? Vamos lá. Em média, e aí eu vou usar mercado mesmo, tá? Pode, pode ficar? Pode ser que tenha variação de estado, de cidade, mas um profissional júnior que está começando. Então, pense assim, saindo aqui do Hackers do Bem, tá? Com faculdade, gente, não deixem de estudar. O Cris falou, lá no comecinho, eu disse, eu tenho duas faculdades, seis pós-graduações e três certificações, mas eu sou um pouquinho meio fora da curva porque eu gosto de estudar. Cris? Eu tenho uma, estou fazendo a outra, e tenho uma especialização. Então, a gente está em constante busca de conhecimento. Vou responder na pergunta, júnior, em torno de 5 mil, pleno, em torno, aí para ser pleno, você tem que ter uns 5 anos ali ou comprovar conhecimento já avançado, 8 mil. Um profissional sênior, ali já com os 8 anos, né? Mais ou menos, depende. Um sênior, está ali na casa dos 11, um especialista, na casa dos 14, um coordenador, depende muito. Eu sou júnior, eu sou júnior. É, a gente é júnior. Um coordenador, pode variar entre 14 e 18, um gerente, entre 16 e 20, um diretor adjunto, um diretor especialista em segurança, que é o que tanto falam de SISO, BISO, tem uma sopinha de letrinhas aí no mercado de segurança. Esse cara ganha para cima de 20, 25, mais ou menos isso, né, Cris? É, é isso aí. Mas, assim, basicamente, eu, existem pontos fora da curva, tá? Mas, galera, mesmo se você... Ah, só, mesmo, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que se especializar, tá? Quem mais? Gente, aproveitem a possibilidade, se inscrevam, vocês vão receber logo de cara, quando vai abrir as inscrições, porque isso aqui é uma pré-inscrição. Então, assim, tentem entender o que é. De repente, lá naquela primeira fase que o Cris mostrou, vocês identifiquem, não é pra mim. E tá tudo bem. Por isso que a gente começa com 30 mil e vai diminuindo, porque a gente vai entendendo que aquele momento não é o meu. Eu passei por isso lá atrás. Em algum momento eu falei, eu não quero ser desenvolvedora de sistemas. Eu não quero ser técnica. aí eu vim pra segurança. Então, isso é muito comum. Aí eu sei que tem uma pergunta. O Cris, ela falou pra mim que já quer entrar na vaga de júnior que tem aí já. Tá bom? Só vem. Boa noite, meu nome é Giovana. Eu queria perguntar mais sobre a questão da segurança mesmo online. Eu sou bióloga, essa não é minha área. Eu entendo mais ou menos por vando do meu namorado, que ele é da área. E aí, eu sempre tive um problema muito sério com essa questão de segurança mesmo online. O problema é com segurança online. Minha senhora é a mesma pra tudo. Eu só fui aprender com ele depois que isso não é o certo. Mas, por exemplo, pra gente passar pros nossos familiares e coisas do tipo, como ser mais seguro online? Tem algum... vocês têm algum programa, alguma coisa que a gente possa compartilhar entre eles ou algo do tipo? Ó, em outubro, a gente realiza o DISE, que é o Dia Internacional de Segurança pro usuário final. Então, cada ano, a gente traz um tema diferente. Ano passado, a gente falou de golpes na internet, usando o celular pra criança, o que os pais tinham que ter cuidado com os adolescentes. Cinco minutos. Esse ano, provavelmente, a gente vai falar com vocês, que é a galeria que joga. Porque, assim, quem nunca aqui perdeu conta no CS, no Discord, no... sei lá, eu escuto meu filho falando, eu não jogo. Roblox. Roblox. No Roblox, sei lá. Então, a gente vai trazer essas dicas, sabe, do que fazer. quem nunca aqui perdeu a conta do Instagram, do Facebook. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode ir implementando devagarzinho. Vamos lá. Eu respondi a sua pergunta? Beleza. Acompanhe a gente nas redes sociais. Opa, boa noite. Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber o que a Cris de hoje, com a experiência que ela já tem, falaria pra nova geração que tá entrando no mercado de segurança, o que você daria de dica das coisas que você achou difícil, que você demorou a aprender e que você fala, ah, se eu fosse por esse caminho, acho que seria mais interessante pras pessoas que estão começando hoje. Bom, o mais difícil que eu já venho aí, o que eu tenho dificuldade até hoje é com criptografia. Eu vou lá. Tá? Criptografia, pra mim, sempre foi o calcanhar de Aquiles da área de segurança. Mesmo eu não sendo especialista, pra mim foi muito difícil. Então, basicamente, pra mim, por exemplo, pegou bastante criptografia. muita matemática, equações, é bem complexo mesmo. Mas, outro ponto importante, muitas normas, você decorar muita norma também é complicado. Então, você saber um pouco do que fala a norma, você não vai conseguir decorar tudo, mas você ter uma ideia do conjunto de normas, o que cada uma fala, isso já ajuda bastante. Mas, pra mim, foi muito de criptografia. Porque isso acaba, por exemplo, permeando muita coisa dentro da área de segurança. Peraí, só te respondendo. Eu, por exemplo, não sou técnica. Então, quando cai ali no pen test, eu sei fazer, mas eu não gosto. Então, eu demoro 10 horas pra fazer um pen test, que o Cris faz em uma. E aí, por exemplo, a gente tem outros recursos lá na equipe, eu escrevo relatório em uma hora, ele demora 10. Então, a gente une força, sabe? Então, esse é legal. A minha dúvida é o seguinte, a gente está avançando, o progresso na tecnologia está tão intenso, e uma das novidades que está chegando no mercado é a realidade virtual, o metaverso. E eu queria saber se dentro desse campo da segurança, já está estudando recursos, trazendo ferramentas, estratégias pra combater possíveis ataques dentro desse mundo novo que está chegando, de realidade virtual, metaverso, a segurança da informação já está acompanhando esse processo? Só responder rapidinho, já. O que acontece? Algumas coisas que já foram mapeadas, bandidos deixavam hackers, não vou chamar os crackers, deixavam dentro de ambientes de metaverso, senhas pros outros virem, acessos, então a gente já descobriu que o pessoal já está movimentando pra entrando nesse mundo. Existe um, se não me engano são um ou dois times, times não, equipes de fora que já trabalham muito forte nisso. No Brasil a gente não tem assim, que eu saiba, um, dois, só, no máximo. mas, como o movimento tende a crescer, isso vai acabar crescendo bastante também. Já existem movimentos de crackers, por exemplo, nos jogos hoje, existem salas de jogos, não precisa nem ser 3D, realidade virtual. O pessoal entra, deixa alguma coisa lá, o bandido entra lá, pega essa coisa e pega de volta, por exemplo, Roblox, já aconteceu várias vezes isso, então, não é só a realidade virtual, o mundo virtual ali que está pegando também. Gente, agora chegou a hora. Você sabe, Cris, que eu vi, o que a gente vai fazer agora, eu vi na primeira Mac World que teve quando o Steve Jobs voltou. Olha só, novidade, para vocês que eu ganhei 50% de desconto na minha primeira pós exatamente com o que vai acontecer agora. Olhem, procurem, que existe 3 vouchers perdido aí onde vocês estão, na cadeira, na cadeira para ganhar os brindes. Olha, e todo mundo, viu, até o pessoal que está fantasiado aí, hein. Rávido, bora, bora, bora. Bora. Aê! Só daqui. Caraca. Tira a foto, tira a foto. Tira a foto. Aê! Aê! Cadê os outros dois? Ó, eu sei onde está um, a pessoa não achou ainda. Aê! Tem mais um, aê! Não, 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 não é esse não. esse não. Esse aqui, ó, É um rosinha. É um rosinha, ó, um rosinha assim, ó. Rosinha, ó, igual esse aqui. Ó, é rosinha, hein, é assim. Vocês estão tirando a etiqueta da cadeira. É. É um post-it de rosa com carimbo, RNP. É assim, ó, igualzinho que está na minha mão aqui, ó. Vamos, gente. Ó, minha aranha, minha aranha. Tem um super-herói aí que não olhou debaixo da cadeira ainda, É, essa é a dica. Se eu for aí eu vou pegar pra mim, hein. É, pessoal da mesa de som, tá? É de vocês, se não tiver ninguém aí, tá bom? Achou? Quem que achou? É a rosinha, hein? Deixa eu ver, não, não, é a rosinha assim, ó. É um post-it de rosa? Não, não, tá escrito RNP. Achou, achou? Ninguém achou? Meu Deus do céu. É um post-it de rosa com caribbo RNP para MCTI. É, MCTI. Ó, Doriuma. Perto da família de filmar. Falta mais um, tá lá no fundo, hein. Se eu achar eu vou pegar pra mim, que eu não tenho desse não. Não. Vamos, gente, vamos, gente, levanta as cadeiras. Não? Dá uma dica, Cris. Tá perto, tá quente, hein? Tá quente aí, ó. É, você de azul aí mesmo, tá quente, hein? Achei! Aô! Uh!